E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Dog Channel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu estrago pra vocês a minha análise aqui do segundo episódio da série Titans, né? Da segunda temporada, hein? Vamos ver o que eu achei desse episódio e bora pra análise! E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda demais na divulgação desse vídeo e desse canal lindo e maravilhoso, beleza? Então se inscreva no canal e deixe o seu like, porque isso ajuda demais na divulgação. E vamos falar aqui do segundo episódio dessa temporada, que agora sim parece um começo de temporada, não é mesmo? A gente começa o episódio tendo uma noção um pouco maior de como vai ser mais leve essa temporada comparada a outra, pelo menos até agora, né? O que é engraçado, porque se você vê o vilão que eles estão introduzindo, é interessante eles estarem optando por deixar, pelo menos esses primeiros episódios aqui, um pouco mais leve em questão de violência e sanguinolência do que a série fez lá no seu início. E vamos começar do comecinho, logo nas primeiras cenas ali, a gente vê a Rachel e o Dirk, ou o Dick Grayson, melhor dizendo, pedindo um café e conversando sobre o nome dos Novos Titãs, né? E a gente tem ali alguns easter eggs como Novos Titãs, Titãs 2.0 e enfim. E ali a discussão do Dick com a Ravenna é basicamente, a conversa deles é basicamente falando um pouquinho de o que é o Titãs, né? O que era com a Dona Troi, com a Columbia Rapina e o que ele quer que seja agora, um espaço pra reunir essa galera, né? Pra juntar pessoas que estão perdidas por aí e precisam de ajuda pra elas serem elas mesmas, palavras do nosso querido Robin. É basicamente isso que ele quer porque foi isso que o Batman fez com ele, né? E esse sentimento ele carrega durante esse episódio e parece que ele tá tentando retribuir isso de alguma maneira pro mundo, pra sociedade. Por isso, quando ele vê a nossa querida devastadora ali, pra quem não sabe, né? A Rose, que é o nome desse episódio, que é essa garota que beres, que o Robin acha beres e que tá todo mundo interessado nela. Quando ele acha ela na rua, ele quer recrutar ela, porque ela já é especial e ele quer recrutar essa menina de algum jeito. Pra quem não sabe, a devastadora nos quadrinhos é a filha do Exterminador, né? Coisa que fica clara no fim desse episódio aqui. Eu tô fazendo análise de forma não linear, tá gente? E nos quadrinhos ela surge como uma vilã, certo? E depois, em determinada fase aí dos quadrinhos, com a qual eu não li, inclusive, ela se junta aos Titans. Aí vai ficar a dúvida. Ela vai ser uma vilã? Ela vai ser uma heroína? Good question, tá ligado? Porque ela pode tá tentando se infiltrar de algum jeito. Coisa que, inclusive, pode gerar uma rixa entre os Robins, né? Porque quem descobriu foi o Jason Todd, quem tá acolhendo é o Jake Grayson e o Jason Todd já é um cara que briga com todo mundo, já tá brigando com, sabe? Ele gosta de brigar com as pessoas, porque ele é assim. E, basicamente, isso pode ser um motivo de uma grande treta entre os Titans. Admitir essa menina ou não admitir essa menina, sabe? Se é que ela vai fazer parte do grupo. Porque ela não quer ficar, mas isso pode tudo ser uma parte de um plano dela pra poder se infiltrar nos Titans. Ao mesmo tempo, ela pode tá, sim, só querendo fugir do pai. E o pai já quer caçar os Titans por um passado antigo e agora vai ter mais um motivo. Nesse episódio, também, a gente vê a Dona Troy e a Estelar ali, né? Trocando uma ideinha, mostrando um pouco da parceria que as duas estão atuando ali. O que é interessante, elas estão trabalhando em conjunto com a polícia. O que é bacana, né? Porque as duas precisam estar envolvidas nisso, ser um pouco heroínas de um jeito ou de outro. E elas estão tentando prender a Cintilla, que é uma vilã dos quadrinhos que eu já chego lá. E as informações, inclusive, que a Dona Troy recebeu foi do Roy Rapper, né? Pra quem não sabe também, ele é o Arqueiro Vermelho, nosso querido aí ajudante Roy Rapper. Pra quem já assistiu Aaron, sabe o que eu tô falando, né? Ou pra quem já leu algum quadrinho do Arqueiro Verde. E é legal porque isso introduz mais personagens no universo DC. E eles estão criando agora, ao invés daquela coisa meio dark, sombria, que era na primeira temporada. Eles estão criando mais uma série de quadrinhos mesmo. Não sei se... É, pelo menos esse sentimento que eu já tive nesses dois episódios. Eles querem transformar Titãs de uma maneira um pouco mais leve. O que é interessante, como eu falei lá no início. Porque o Exterminador é um vilão extremamente violento. E a Devastadora também, tá ligado? E a Cintilla e o Dr. Lice lá, o Dr. Light, que é o Dr. Luz. Que também faz parte de um grupo aí que a Cintilla faz parte. Que é o Quinteto Mortal, se eu não me engano, é o nome desse grupo. É, cara... Então assim, são grupos violentos, tá ligado? E vai ser interessante. Pra quem pensou que ia ser só o Exterminador. Eles estão ali, no plano de fundos, montando uma outra equipe. Então, provavelmente, quem libertou o Dr. Luz, inclusive, deve ter sido o Exterminador. Porque a gente viu lá um banho de sangue absurdo. E o Dr. Luz saiu. E, provavelmente, é um jeito dele atrair a atenção dos Titãs, de algum jeito. Pra ele poder chegar de um jeito mais fácil, diretamente, em quem ele deseja. Creio que seja isso. Creio que o plano é isso. Vamos ver se assim vai seguir, né? E agora ficou intrigante essa temporada. Porque tem muita coisa que a gente não sabe o que tá acontecendo. A Korra, no fim, foi raptada por quem? Pelo jeito, alguém do planeta dela. Que, inclusive, chama ela de Vossa Majestade. Ela deve estar sendo capturada pra voltar pra lá, por algum motivo. Então, agora, os Titãs precisam encontrar onde foi parar a Estelar. E a Columba e a Rapina, que tem os seus próprios problemas ali de casal. De casalzinho. Você vê que a Dawn precisa vestir o uniforme, enquanto o Hulk, tipo, não consegue tanto, tá ligado? Ele tá tentando se recuperar e tá criando uma instabilidade nesse casal completamente de funcional, que se ama. Mas, não sei se serve pra ficar junto, não. E a gente vai acompanhando nesse episódio três núcleozinhos pequenos, né? A gente vai acompanhando ali os Titãs. A gente vai acompanhando a Dawn e o Hulk. E vai acompanhando também a Dona Troy e a Estelar. Ou seja, os antigos Titãs e os novos Titãs. Que vão precisar se reunir, por mais que eles tentaram aí seguir a vida, porque já três meses se passaram. Eles tão, né, sendo meio que cercados novamente pra ficar juntos, de uma maneira ou de outra. Pra concluir uma missão, ou pra ficar juntos, porque é assim que deve ser. Uma coisa que eu não gostei tanto desse episódio foi a passagem de tempo. Como o episódio retratou a passagem de tempo e a alternância entre os núcleos. Diversas vezes, quando mudava de núcleo, você sentia uma mudança brusca, tá ligado? Até quando mudou ali pro Bruce, conversando com o Dick. Foi um diálogo super interessante, meio paterno, né? De pai e filho, ela faria tudo de novo. Cuidaria de você. E o Dick tentando saber o porquê que o Bruce fez aquilo, né? Que é adotar um moleque e criar ele. Como criar alguém, né? Como trazer essa pessoa pro seu lado, alguém que quer ir embora. Foi uma conversa interessante. Mas todas as alterações de núcleo são meio bagunçadas, sabe? Foram meio abruptas, na minha modesta opinião. Mas tem bons momentos nisso daí, tá? Não foi ruim. Agora, a passagem de tempo, a série tem que dizer, tipo... Nossa, a gente já tá aqui há três meses, sabe? Tipo, lá no início do episódio. A menina, quando se corta a devastadora, na outra cena, já tá curada. Então não dá pra saber se passou uma noite ou se passou semanas a menina se recuperando. Não dá pra saber. Então tem alguns detalhezinhos, assim, em questão de produção, que deixam a série num nível um pouco abaixo de vez em quando. As explosões de carros também, aquele CGI tá bem fakezinho, bem mal feito. Mas, tirando isso, o episódio é um bom episódio. É um episódio interessante. Inclusive porque os Titãs estão se comportando como uma equipe, né? O Dick tá ali treinando eles, tá ali já meio quase obcecado, fazendo eles ficarem treinando ali todos os dias juntos. E eles meio que estão se tornando uma família, querendo ou não. Então isso é interessante pra gente que adora os Titãs. E essas pequenas interações como o treinamento ali do Jason Todd junto com o Gar ali, que é o Mutano. Cara, foi fantástico, tá ligado? A gente vê aqui como o Jason Todd é preparado, mas no tempo como ele é convencido. E por isso que ele tomou uma espadadinha no final na cabeça do Gar, né? E a Ravena também falando, ó Gar, o Jason Todd, pelo amor de Deus. Você acha que a menina quer ficar aqui com vocês? Ela acha que ela tem coisa mais importante pra fazer da vida dela, né? E a Ravena também entendendo um pouco de como o Dick tá sofrendo essa pressão aí por manter essa família unida. Por manter esse grupo. Porque é isso que ele precisa fazer pra ser uma boa pessoa, sabe? Ele precisa se sentir assim. A Ravena é bem inteligente pela idade dela, né? E também tem um outro detalhezinho pequenininho que eu quase ia deixar passar. Que a Ravena tá tendo, parece que a gente terá mais consequências do Trigon. Ou dessa energia que tá dentro dela, que você viu que teve um corte. Ele é machucando aqui na lateral da barriga dela, no abdômen, enfim. E teve uma energia ali quando ela adormeceu. Então provavelmente ela não tá dormindo muito bem. A gente vai ter alguns dobramentos disso daí. Então, apresentou várias coisinhas que eles podem explorar até o fim da temporada. Tomara que eles saibam explorar. Porque caminho agora tem pra onde seguir. É um bom episódio. Não é perfeito. As lutas não são tão convincentes assim. Mas é interessante. Muito mais leve do que eu esperava. E vamos ver se eles conseguem manter um caminho interessante pra gente. Comenta aqui. O que você achou desse episódio? O que você achou da minha análise? Num cenário completamente diferente do que eu tô viajando, tô trabalhando, eu tô longe de casa. Mas os vídeos não vão parar aqui no Doggy Jazz. Se você puder compartilhar esse vídeo. Eu agradeço muito. Deixa o like. Porque eu estou ajudando demais na divulgação do mesmo. E se inscreva se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal. E no mais, galera. Ah, minhas redes sociais. Eu já ia esquecendo aqui. Eu vou colocar aqui. Facebook, Twitter e Instagram. É só baixar um pouquinho na descrição. É só clicar lá. Me seguir aonde você quiser. Beleza? Vamos trocar uma ideia pra gente ficar mega. Pra gente ficar legal. E no mais. Beijo da bunda. Até pra você. E compartilha. E tchau. E tchau.